Música Fala rapaziada beleza Um beijo e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje chamamos aqui o nosso terceiro Não, terceiro não, quarto Não sei, perdi as contas E bom, essa é a energia de família dos youtubers Pessoal, a gente ficou perguntando Wolf, por que não teve família dos youtubers ontem? Bom pessoal, sei lá, eu fiquei meio triste com o último feedback do vídeo Eu acho que o youtube bugou ele, eu não sei Se você perdeu o vídeo, vai estar aí no canal Confere aí que mano, a gente fez um casal de nerd galera Assim, ficou muito legal galera Então mano, vem aqui no canal Vai no canal conferir que ficou muito legal o vídeo Beleza? Então eu conto com vocês lá Apoiando e tudo mais, ok? E é isso aí, se vocês querem que continue essa série aqui galera Eu conto com vocês aí embaixo Com o like, com o favorito, beleza? Porque só assim eu posso ver se vocês realmente Querem que a série continue, beleza? Então vamos até bater uma meta aí De 4 mil likes, até que a gente consegue Até o Luiz tá pedindo aqui Ó o Luiz, Luiz vem cá, pede A gente tem uma caverna aqui Uma caverna Uma caverna Trempe a picareta aqui Ai, fiz cocô Fiz cocô Ai tá, não vou pegar agora não Vou pegar agora não Vou voltar pra lá Ó um tigrão, um tigrão Cuidado o tigrão vai te pegar Mas beleza né, deixa eu comer essa carinha aqui Tá acabando a minha comida velho Tá acabando a minha comida Que saco velho Que saco Tá acabando a minha comida Eu precisava de mais comida velho Mais comida eu precisava também Não tem comida aqui Mas eu também precisava de XP Por que eu precisava de XP galera? Por que Nossa, o que é um cavalo? Por que Eu vou fazer a hoje A namorada do Rezende galera Sim, a dona Helena A dona Helena 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 Não sei se eu lembro o nome dela no Minecraft Eu acho que eu Ih, por que você não toma dona, filho? Eu acho que eu lembro o nome dela Mas eu não sei Pode ser que eu é Eu tô com medo de errar E aí minha XP acabar Vem cá urso Vem cá urso Já toma Urso não dá nada de XP velho Vem cá urso Você é um maldito Toma Tô com quatro Eu preciso de cinco de XP Preciso de cinco de XP Aqui Mata Mata Beleza Tamo com quatro e meio Boa Boa Já é bom Quatro e meio Quatro e meio E já é bom Aqui já vem esse pavão também Aqui Já vai pavão Aqui ó O bicho preguiça Também Ixi Toma também Ovelhinha também Já toma também Já toma Tudo Tudo pra fazer Na hora do Rezende Pra ele ficar sozinho Que ele tá segurando O velho lá Ó cinco Boa Cinco Bora voltar pra casa agora Volta pra casa Volta 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 Espanada Toma Urso Urso Me respeita por favor Por favor Queridinho Não sou as suas negas E a nenha tá lá fora A nenha tá lá fora Ih nenha Você queria escapar Sua filha da mãe Aqui Ih Ih uma aranha Uma aranha Uma aranha Uma aranha Nossa que susto velho Beleza Vamos dormir ali rápido Rápido galera Rápido galera Aqui beleza Dá né Aê Conseguimos Caraca Eu achei que eu não ia conseguir Velho Caraca Ai beleza Nossa Que surro Até deu sono da vida real também Aí beleza Opa tem carninha aqui Deixa eu pôr aqui Deixa eu comer essas carninhas aqui Come 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 Aqui Bom Vamos pegar esse ovinho aqui galera E vamos fazer A sua namolada A sua namolada A sua namolada Eu sei Gente Você tá sozinho aqui Junto com um casal E nenha Eu sei que você tá bugado Eu sei que você tá com fome Nenha Eu sei Eu sei Mas vamos fazer aqui Cara Eu não sei se eu lembro Como que é o nome da Helena Velho Eu vou arriscar Velho Assim Eu acho Velho Eu acho Eu não sei Velho Tô com muito medo De ter errado Velho E eu não vou ter mais XP Pra fazer Velho Isso que vai ser o duro Então eu vou matar um pouquinho Esse monstro Dão desse tigre Vem cá tigrão Vem cá tigrão Nossa tigrão Não dá nada de XP também Velho Caraca Nenhum homem Deixa XP direito aqui Velho Você é louco Cachoeira Você é louco Cachoeira Mas tá Vamos arriscar Vai que Ai Ai Eu tô com medo de colocar Fonsa Eu tô com medo de colocar E não ser ela Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Ai Tô com medo Nenha Nenha Eu também tô com medo Nenha Nenha Tô com medo Nenha Vamos pra casa Vai Vai menina Vai menina Pra casa Pra casa menina Vai Vai Você tá Tô ficando bravo com você Nenha Vai 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 menina Vai 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 Você gostou dessa montanha aqui Nenha Vai Pra casa Pra casa Ai Nenha Tô ficando bravo com você Ela tá me dibrando Ela tá me dibrando Nenha Dibradora A Nenha tá dibrando Nenha Vai Vai Não 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 Vai Vai Nenha Vai Nenha Galera Eu tô pensando em voltar a postar Todos os dias Família Dutubers A uma e meia da tarde Beleza Porque assim Sei lá A galera Chega mais da escola Vai Nenha Aí Tá chegando Olha o Nenha ali Olha o Nenha ali Olha o Nenha ali Isso Não Não Só mais Isso 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 Vai 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 Guarda aí Boa galera Conseguimos deixar a Nenha dentro de casa Caraca velho A Nenha tava me dibrando muito Parecia a Nenha R10 velho Nem R10 Mas vamos lá Vamos tentar colocar A Helena aqui Eu espero que dê certo Mano Que eu não erre Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos lá Três Dois Um E Consegui Boa galera Boa Vou dar uma espada pra Helena Por que que o Nenha roubou a espada dela Como que ele fez isso Na moral velho Esse mod aqui mano Ele não pode dropar o que ele tava na mão Caraca Pera aí Nossa Que coisa bizarra velho Caraca Deixa eu deixar de novo Que sacaninha Calma Nossa Que da hora Eu não sabia disso galera Eu não sabia que dava pra trocar o objeto que você deixe na mão do personagem Que da hora velho Caraca Achei que o Nenha tava roubando aqui a espada já Achei que ele tava pegando a espada pra ele já Ia ficar bravo Ia ficar bravo Nisso daqui Galera Comentem aí embaixo qual é o próximo youtuber Que vocês querem que venham participar aqui da série Beleza Mas comentem Sei lá Comentem o que vocês querem que eu faço aqui Eu vou fazer vários e vários youtubers Podem ficar tranquilos Beleza Mas pra gente eu vou fazer uma galera muito da hora Que vocês vão ficar até de cara Quem que vai aparecer aqui galera Beleza Então eu conto com vocês aí embaixo galera Com like favorito Beleza Até o Luiz tá pedindo aqui O Luiz tá pedindo Like favorito Por favor Por favor Não like favorito Mas então é isso aí galera Comentem aí embaixo O que vocês querem ver aqui na série Beleza Podem comentar no youtuber O que vocês quiserem aí mano Tanto faz Não precisa só youtuber Que vocês Não sei porque que vocês dominam Tipo Em grupos Tá ligado Não sei porque velho Podem comentar no youtuber Que eu já falei pra vocês Eu tô de boa com quase todos os youtubers aí Tipo Mano Me resolvi com muita gente Muita gente mesmo velho Eu fico muito feliz Tipo Tá nessa paz Tá ligado Poder conversar com qualquer pessoa Trocar uma ideia Tá ligado Lógico que não vai ser como era antes Tá ligado Mas com o tempo Com o tempo Vai se resolvendo tudo Tá ligado A galera Vai ter ganhando confiança Vai ganhando tudo velho Então velho É muito legal Essa é a questão do nome também aí Beleza Então Comentem os youtubers Que querem ver aqui na série Que daí eu posso fazer Beleza E é isso aí Pra quem não é perguntando Sobre o cantinho dos inscritos Em breve vamos ter o cantinho dos inscritos Beleza Então fiquem muito ligados aí galera Que eu vou colocar a galera Que já vem deixando o like Desde o primeiro episódio Beleza Então mano Vocês vão ter que conferir os outros aí Pra Daquele jeito né galera Daquele jeito Então É isso aí galera Eu conto com a posta aí embaixo Com o like Com o favorito Beleza Que isso vai ser Muito grande pro vídeo E para o canal Hoje vamos ter mais Três vídeos aí no canal Então confira aí Que vai ficar muito legal Os vídeos É Vamos ter uma gara Tivemos uma gara Da noite Estamos Tendo aqui famílias youtubers Vamos ter uma animação No minecraft Que é A namorada do Steve Galera Sim A namorada do Steve Velho Caraca Muito da hora Então fiquem muito Mas Muito ligados Beleza E A noite vamos ter Acho que um vlog Ainda não sei Ainda não gravei o vídeo da noite Mas daqui a pouco Vou gravar Então fiquem também Muito ligados Beleza E É isso aí galera Então É isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui Like ele para o favorito embaixo Que é muito bonito para o vídeo E para o canal Aqui embaixo tem o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me sigam lá Que também é muito importante E é nóis galera Então É isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo para vocês Comentem embaixo O que vocês querem ver aqui na série Porque isso daí é muito importante também E é nóis Um beijo Um abraço E